Olá, consultoristas! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Nessa semana nós estamos falando sobre treinamentos para te ajudar a entender mais esse serviço, os tipos de treinamentos. Trouxe alguns temas para a gente conversar nesses dias de treinamentos que você pode oferecer para os seus clientes, que são treinamentos importantes para a equipe. Então, se você quer entender mais sobre treinamento, nos acompanhe aqui nos nossos vídeos, nas nossas aulas aqui do meio de consultoria, tá? Essa semana eu já falei sobre treinamento em si, a importância do treinamento. Eu falei sobre os tipos de treinamento. Ontem eu falei sobre o treinamento de boas práticas, quais são os assuntos obrigatórios e quais são os assuntos que a equipe precisa aprender. Então, dá uma olhadinha aqui nos vídeos salvos aqui do meu Instagram para você conferir os nossos últimos conteúdos, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre treinamento de higienização. Poucos consultores treinam a equipe sobre isso. E se a gente for pensar em segurança dos alimentos, se tem uma coisa que ajuda a garantir segurança dos alimentos, é um ambiente bem higienizado, né? Então, treinar a equipe em relação à higienização é muito importante. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Britellen, RPG, Carla, Jéssica, Dalva, Simone, Davi, Paula, Cleidiane, acho que é Nice, Restaurante Aquários, Lígia, Shell, Raidna, Eiro Domingues, Eu Sou Ana, Sibeli, Fabiana, Ana, Nutri Adriana, Elcilene, Bio Urbanos, Simone, Tiago, Joiciane. Simone, boa sugestão, tá? Mas não vou falar sobre isso hoje, tá bom? Hoje eu vou falar de treinamentos, tá? Inclusive, rotulagem nem é uma área que eu foco muito, não é uma área que eu tenho muito interesse, não é uma área que eu atuo. Então, eu posso, sim, falar da legislação, mas não é um serviço que eu ofereço para os meus clientes, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre treinamentos. Treinamento, gente, é extremamente necessário, como eu tenho falado toda essa semana, tá? Tenho falado de treinamento, tenho falado das vozes práticas, segurança dos alimentos, nos últimos dias nós falamos muito, 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 muito sobre esse assunto. Falamos sobre doenças, falamos sobre segurança, falamos muito sobre essa questão, por quê? Porque nós precisamos falar sobre isso, tá? Nós precisamos ter essa clareza na nossa mente, nós precisamos ter essa clareza da importância do nosso trabalho, nós precisamos entender a nossa responsabilidade em relação à segurança dos alimentos, como profissionais da área de alimentos, né? E dentro disso, o treinamento faz muita diferença para a equipe, porque jamais eu vou conseguir ter um ambiente padronizado, seguindo boas práticas, se eu não tiver uma equipe capacitada para isso. Por quê? Porque eles precisam aprender sobre isso. Você só aprendeu sobre boas práticas, a segurança dos alimentos, doenças e tudo mais, porque você estudou esse assunto. Você fez uma faculdade, você fez um curso, se capacitou, continua se capacitando, porque isso é importante para o profissional da área de alimentos, continuar se capacitando sempre, porque as relações mudam, né? Como a própria colega perguntou, as coisas vão se atualizando, e se você não acompanhar isso, você já é um profissional ultrapassado, aí precisa buscar conhecimento, gente. Precisa se atualizar para você não dar uma orientação errada para o manipulador, para você não levar o estabelecimento do seu cliente ao erro e ele ser notificado pela vigilância. Então, tem que estudar sim, tá? E a gente só sabe de tudo isso porque a gente estuda. E o manipulador, O manipulador, ele precisa para aplicar as boas práticas no dia dele, no dia a dia dele, estudar também. E quem que vai ajudar esse manipulador a estudar? Você, que é o profissional, tem esse conhecimento. Não é o dono do estabelecimento, não é o gerente, porque eles também precisam ser capacitados por nós. Inclusive, são poucos os construtores também que treinam a liderança. Ficam muito ali preocupados com a equipe de cozinha, com o manipulador, com os garçons e esquecem de treinar a gerente e dono. Sendo que são eles que vão cobrar, são eles que vão supervisionar, são eles que vão corrigir na sua ausência como consultor no local. Então, tem que treinar a gerente e dono também, tá? Mas falando aqui de higienização, o que a equipe precisa saber sobre higienização? Precisa saber sobre os produtos adequados que eles devem usar, você tem que usar EPIs. Isso, em primeiro lugar, pra não ter nenhum tipo de acidente com produtos. Tem que saber se tem que diluir produto ou não antes de usar. O tempo de uso dos produtos, eles têm que saber a frequência de higienização de cada coisa. Então, não é achar que a equipe por si só sabe higienizar uma cozinha, gente. Eu não tô falando aqui de lavar uma louça, eu não tô falando aqui de passar um paninho numa bancada, eu não tô falando disso, eu estou falando de manter a cozinha higienizada, o estoque higienizado. E quando a gente fala de higienização, a gente precisa entender que envolve duas etapas. Limpeza mais desinfecção. Isso é higienização. A equipe, será que sabe que é isso? A equipe, será que sabe que... Em tudo, eles têm que pensar nessas duas atividades? Limpeza mais desinfecção, pra gente ter uma higienização adequada do local, tá? Então, é super importante que você oriente a equipe, tá? EPI é responsabilidade do consultor? Por quê? EPI não é responsabilidade do consultor. Aliás, gente, o consultor, ele não é responsável pelo local, tá? Ele é um profissional contratado para orientar o local. EPI é responsabilidade de dono. Dono e gerente de comprar o EPI e providenciar o EPI ali pra equipe, tá? Então, o consultor, ele tem um papel de orientar o dono em relação às EPIs que a equipe precisa utilizar. Mas quem é responsável por comprar, providenciar o EPI, é dono. Ele vai comprar luvas, ele vai comprar óculos, dependendo do produto é legal ter óculos de proteção, máscara pra algum tipo de produto é necessário, tá? Então, botas pra não escorregar, pra fazer lavagens. Então, esse tipo de EPI, quem providencia é responsável, é o dono, tá? Mas, Alana, aqui de higienização, gente, é importante a gente entender que a equipe, ela higieniza a cozinha do estabelecimento sem treinamento, claro. Depois eu leio os comentários, tá? Baseado no que eles fazem em casa, muitas vezes, né? Por quê? Justamente porque não foram capacitados. E a limpeza de casa, gente, como o próprio nome diz, é uma limpeza doméstica, é uma limpeza mais simples. A gente não tem em casa as sujidades que muitos estabelecimentos têm, né? Em questão de gordura, resíduos, incrustações, né? A nossa sujeira de casa é uma sujeira mais fácil de remover, com produtos simples de uso doméstico, a gente elimina grande parte da sujidade de casa. Nos serviços de alimentação, os processos são diferentes, a quantidade de alimento produzido é muito maior, né? E a gente tem muita gordura, muita umidade. Então, acaba que é completamente diferente a forma de se manter esse ambiente limpo, tá? Então, a gente precisa ajudar a equipe em cada local que eles trabalhem, independente do tipo de estabelecimento, a como manter aquela cozinha, aquele estoque, aquele salão muito bem higienizado, tá? Então, quando a gente fala de limpeza e desinfecção, nós temos, por exemplo, a limpeza mais pesada, que envolve piso, parede, teto, né? Aquela sujeira mais do dia a dia. Geralmente, a gente usa produtos que... Vou dar um exemplo aqui básico. Produtos como solução clorada, pra fazer esse tipo de desinfecção. Então, água e sabão, e depois solução clorada. Embancadas, equipamentos que têm contato direto com o alimento. A gente prefere o álcool 70% muitas vezes. Por quê? Porque não deixa resíduo, seca rápido. Eu não preciso ficar esperando tantos minutos pra ele agir, pra poder utilizar na correria do dia a dia. Ele é eficiente, ele é mais prático, tá? Então, claro que cada cliente vai ter seus processos, e a gente vai ajustando essa higienização de acordo com a necessidade de cada cliente, né? Se tem muita gordura, a gente pode precisar de desencrustantes. E são produtos, gente, de uso profissional. Eu não vou usar num restaurante IP, veja, esse tipo de produto. Por quê? Primeiro que são produtos de uso doméstico. Eles têm cheiro, muitas vezes. E dentro da cozinha a gente não pode usar produtos com cheiro. E eles têm um custo-benefício interessante para a casa. Produtos de uso profissional, gente, eles rendem mais. Eles geralmente vêm concentrados. Então, a gente consegue diluir pra usar. O que nos dá um rendimento, né? Como eu disse, muito maior. Eles têm uma ação melhor em relação a gorduras, em relação a incrustações. Então, o custo-benefício de um produto de uso profissional para um restaurante, uma lanchonete, uma padaria, um supermercado, enfim, é muito mais interessante do que um produto de uso doméstico, tá? Então, a gente está falando, gente, de uma empresa. A gente não está falando, a gente não está falando aqui de uma casa, né? De uma pousada, enfim, a gente está falando de uma cozinha profissional, né? Então, a gente precisa usar produtos profissionais. E, Domingues, os dois são interessantes, tá? Eu não vou nem falar que um é mais eficiente que o outro. Eles têm ações diferentes. Tem mecanismos diferentes de ação, tá? E a gente pode usar eles em situações diferentes, como eu dei o exemplo aqui, tá bom? Então, não vou dizer que um é melhor que o outro. Nós podemos usar os dois. Os dois vão ter seu efeito desejado, que é eliminar micro-organismos, tá? Só que a gente pode usá-los para situações diferentes. Eu quero praticidade, rapidez e agilidade. Eu prefiro o álcool do que a solução clorada, tá? Por quê? Porque a solução clorada, eu preciso deixar ela agir por um tempo numa cozinha. Às vezes, a gente não tem esse tempo. Aí, não eliminaria todos os resíduos que ele deixa. Eu posso ter aí uma contaminação química com a solução clorada. Então, a gente usa a solução clorada mais para limpeza geral, higienização geral, né? Higienização pesada, mas para o dia a dia ali, para a correria do dia a dia, o álcool 70 é mais interessante porque ele evapora e não deixa resíduo, tá? Mas, claro que posso usar a solução clorada? Posso, desde que eu preste atenção nessas questões, tá? A maioria dos proprietários não tem esse conhecimento, por isso é importante colocar na cabeça dele se a cozinha dele não é mais residencial. Exatamente, Elígia, exatamente. E quando você ajuda o dono a comprar bons produtos, mostra para ele a questão do rendimento, você mostra para ele a questão do benefício, né? A gente, às vezes, quer impor para o dono comprar um produto de uso profissional, mas a gente não explica para ele porquê. A gente não mostra para ele, na prática, que é mais eficiente, que rende mais. E a gente acha que o dono não quer fazer essa troca, mas é porque ele não testou, ele não provou o produto, tá? Ele está acostumado a comprar as coisas no mercado, então, para ele, não tem problema. Somos nós que vamos trazer esse conhecimento, gente. Não espere que o seu cliente tenha. Por isso que o treinamento é importante, e não só para a equipe, para a liderança também. E além dos produtos, gente, o interessante do treinamento de higienização é essa questão da frequência também de higienização, né? Câmara fria, quando que eles vão higienizar? Caixa de gordura, coifa, né? O estoque, de quanto em quanto tempo eles higienizam? Eu não estou falando de chão de estoque, eu estou falando de prateleira. Tirar tudo da prateleira, limpar, colocar de novo. Não é uma coisa que a gente faz todo dia. Então, você, consultor, é que vai definir essas frequências, de acordo com a necessidade desse estabelecimento, para que eles mantenham uma frequência de higienização. E não só para manter o local bonitinho, arrumadinho e limpinho, mas também porque a vigilância exige registro de limpeza, de higienização, na verdade, não rotineira. O que é isso? Aquela higienização que eu não faço do dia, toda hora. Então, você tem que ter uma planilha de controle que registra quando a câmara fria, a caixa de gordura, o reservatório de água, a coifa, tudo que a gente não higieniza todo dia, quando que foi higienizado. Tá? Pra que isso, gente? Pra que você possa comprovar que existe uma escala, um controle, um cronograma de higienização no local. Tá? Então, a legislação tem as suas exigências, nós temos que cumprir com elas e a equipe precisa ser treinada pra isso. Então, treinada em relação a como higienizar, quando higienizar, quais produtos utilizar, como utilizar esses produtos. E aí, gente, é treinamento curto e prático dentro da cozinha. Você, com a equipe, é ali, padronizando essas operações. A gente também tem os POPs de higienização de instalações, equipamentos e móveis, que além das planilhas, eles padronizam as etapas de higienização. No POP eu vou colocar o passo a passo da higienização, a frequência, o produto utilizado, a diluição desse produto, os EPIs que são utilizados. Tudo tá descrito no POP. Então, olha quanta coisa envolvida aqui na higienização e os consultores esquecendo de fazer esse tipo de treinamento. Então, assim, tem que treinar boas práticas, gente, lavagem de mãos, higiene pessoal, isso tudo é importante. Mas não é só isso. Dentro de uma cozinha pra ela funcionar com eficiência, olha quantas exigências a legislação tem só da parte de higienização. Se você for ver a RDC-216, ela começa falando de higienização. Higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Então, assim, a fiscalização sanitária dá muita importância pra higienização e nós, consultores, estamos esquecendo dessa importância. Então, além de ter planilha de controle, a gente tem POPs e a gente precisa treinar a equipe pra saber fazer certo, tá? Higienizar uma cozinha, gente, não é passar um paninho no chão, não é passar um paninho em bancada, não é lavar louça. Isso tudo faz parte, mas não é só isso. Tem que ter frequência, tem que ter registro, tem que ter o produto certo, tem que ter os EPIs certos e tem que ter uma equipe treinada pra isso, tá? Então, higienização, ela faz parte da rotina da equipe e por conta disso a equipe precisa ser capacitada pra isso, tá? É importante que você tenha essas planilhas de registro, que você implemente essas planilhas no local e que você saiba fazer os POPs também, tá, gente? De higienização, instalações, equipamentos e móveis, tá? Esses POPs vão estar próximos aos locais onde essas operações são realizadas pra que seja consultado pela equipe sempre que necessário pra não cometer nenhuma falha no momento da higienização. Se não existe registro, entende que não fez, né? Exatamente, gente. Como que eu vou provar pra vigilância que a gente higieniza a câmara fria toda segunda-feira? Se eu não tenho registro, né? Como que eu vou comprovar pra vigilância que o reservatório de água está sendo higienizado duas vezes por ano? Se eu não tenho registro, tá? Então, o registro, ele serve para comprovar e pra gente ter controle também, né? Como que eu vou saber quem higienizou o reservatório de água no dia 25 de fevereiro de 2022? Ou se ele foi higienizado nessa data? Como que eu vou saber? Há tanto tempo atrás, porque a gente higieniza o reservatório de água no intervalo de... no intervalo máximo de seis meses, né? Como que eu vou saber a última data que eu higienizei o reservatório se eu não tiver registro, né? Então, é pra vigilância saber que a gente faz? Também é. Só que precisa ter registro pra gente ter controle interno também. Sempre assinado exatamente, com data, tá? Data e assinatura tem que ter em todo o registro. E aí, a gente pode colocar outras informações, mas data e assinatura do responsável pela higienização tem que ter, tá? Então, assim, é importante, gente, treinar a equipe em relação à higienização, tá? Se você é aluno da imersão, é importante eu te falar, lá no módulo de treinamentos tem uma aula que eu falo sobre isso, eu libero pra vocês. Na verdade, não é no módulo de treinamento. É no módulo ampliando suas oportunidades, que é onde eu falo de diferentes serviços que você pode oferecer. Até porque os alunos da imersão, eles aprendem mais do que boas práticas, eles saem do curso sabendo fazer mais de 10 serviços diferentes, o que aumenta muito a oportunidade do profissional, né? E aí, nesse módulo, tem uma aula sobre esse treinamento e eu deixo um roteiro do que você tem que falar nesse treinamento, pra você saber montar o seu treinamento de higienização, tá? Então, depois você dá uma olhada lá. Inclusive, também é importante eu avisar vocês, gente, que agora em setembro nós vamos abrir a última turma do ano da imersão, tá? Então, se você tem interesse em começar como consultor ainda esse ano e você quer aprender a fazer a consultoria através da nossa imersão, em setembro nós vamos abrir a última turma do ano, última mesmo, assim, tá? Então, se você tem interesse em fazer a imersão, se organize, tá? Pra você poder fazer a sua inscrição agora em setembro com a gente, tá? É a última turma, depois só o ano que vem, até porque eu dou atenção pros meus alunos recebem eles, a gente tem encontros mensais, acompanhamento semanal, então, pra eu dar conta de receber todo mundo que chega, essa vai ser a última turma do ano. Então, se você quer ser aluno da imersão, quer aprender a fazer consultoria aqui comigo, e ter todo o passo a passo pra iniciar a sua carreira ainda esse ano, ou até pra começar 2023 já com tudo, sabendo tudo sobre consultoria, preparado com ferramentas, estratégia, método, enfim, se organize pra setembro, tá? Setembro é a última turma da imersão do ano, tá bom? Manara, a minha maior dificuldade é quando a empresa é na residência da pessoa. Teria uma dica pra abordar essa parte de forma sutil ao cliente? Por que que teria que ser sutil, Lígia? Não entendi por que que tem que ser sutil, né? Gente, a abordagem, inclusive, foi legal a Lígia falar de abordagem, porque a gente vai ter um treinamento também o mês que vem, sobre abordagem de clientes. Eu percebo que vocês têm muitas dúvidas sobre abordagem, dúvidas em relação a como abordar o cliente, o que falar pra ele, como apresentar seu serviço, como despertar nele o interesse em te contratar, né? Como fazer proposta, como fazer contrato, como precificar. Eu percebo que vocês têm muitas dúvidas sobre isso e é normal ter dúvida porque a gente não aprende isso na faculdade, né? Então, a gente tem que buscar capacitação pra aquilo que a gente não aprendeu, né? Então, assim, tem que estudar, gente. Pra aprender a abordar clientes, tem que estudar. Às vezes é um assunto que você não gosta muito, porque não é todo mundo que tem afinidade, com abordagem, com venda, né? Tem muita gente que tem receio, tem muita gente que tem timidez mesmo, insegurança, tem medo. Então, se é um assunto que você não domina, o que você vai fazer pra você dominar, então? Você tem que estudar. Você tem que parar pra estudar vendas, parar pra estudar negociação. Vocês têm que entender desse assunto que é um desafio pra vocês, tá? Não existe forma certa ou errada de abordar. Existe estratégia de abordagem, gente. E é isso que a gente vai ensinar nesse treinamento do dia 12, a partir das 19 horas. Eu e o Renan Henrique, palestrante Renan Henrique. O Renan trabalha com vendas, com atendimento ao cliente. Tem muito conhecimento nessa área. A gente trouxe ele pro nosso treinamento justamente pra trazer essas estratégias. A abordagem, gente, é estratégia. Não tem palavra mágica, tá? Não tem uma frase de efeito que você fale e que vai abrir portas pra você. A abordagem é estratégia. E a gente precisa estudar estratégias. A gente precisa entender o cliente, entender as necessidades dele. A gente precisa conhecer bem os nossos serviços, as vantagens de a pessoa contratar o nosso trabalho, porque tudo isso vai estar envolvido na sua abordagem. O que faz o cliente contratar um construtor é entender que o seu trabalho vai ajudar ele. Isso pra qualquer contratação, gente. Você não contrata um pedreiro se você não acredita que ele pode consertar a sua casa. Você não contrata um arquiteto se você não acredita que ele vai fazer o melhor projeto pra você. Você não vai contratar um advogado se você não acredita que ele vai te defender numa causa. Mesma coisa o consultor. A gente precisa mostrar pro nosso cliente as vantagens de ter a nossa consultoria, de ter a nossa orientação pro estabelecimento dele. Independente se eu tô fechando com boas práticas, se é ficha técnica, se é rotulagem, se é redução de desperdício, não importa o serviço. Não importa é o benefício que esse serviço traz. E aí, no dia 12, nós vamos ensinar essas estratégias pra vocês, tá? Nós vamos mostrar formas de você abordar por telefone, pelo WhatsApp, por e-mail, pessoalmente. Enfim, vai ser incrível. Nós estamos preparando um treinamento incrível. Quem estiver com a gente nesse dia vai se surpreender com tantas informações que nós vamos trazer, exemplos, direcionamento. Vai ser muito legal, tá? Importante lembrar, turma única esse ano, não sei quando vou falar desse assunto de novo. E nesse treinamento, gente, a gente vai contar o que a gente sabe sobre isso, tá? Tudo que a gente sabe sobre isso. Então, assim, é uma oportunidade única, tá? Se você quer aprender de abordagem, tem que estar com a gente nesse dia. Quero atuar como consultor, não tenho experiência, contato com a Dali, curso de tecnologia e alimentos, pós-informado em direito. Você tem que ver com o seu conselho, tá, gente? Precisa verificar com o conselho, domingo, se você tem atribuições para a consultoria. Se você não tem experiência nessas áreas, não acha interessante você atuar com esse tipo de cliente, tá? Foque naquilo que você tem mais conhecimento. Paulinha, a imersão é online, sim, tá? É um curso online completo. É legal a sua pergunta. É um curso online completo de consultoria, onde você vai aprender do zero, tudo que você precisa saber para atuar como consultor, tá? Tem mais de 40 horas de conteúdo, mais de 200 aulas. Nós temos uma postila completa que vai te acompanhar nos seus estudos, uma postila digital que você vai baixar para você estudar aí com mais de 180 páginas. Nós temos, durante o seu período, né, de acesso à imersão, que é de um ano, você vai ter encontros mensais comigo e com a sua turma para a gente te acompanhar de perto, para a gente entender seus desafios, suas dificuldades e a gente caminhar com você durante esse seu primeiro ano atuando como consultora, tá? Além disso, toda semana eu passo no portal de aulas para responder as dúvidas que vocês me deixam lá. Além disso, você vai ter acesso a mais de 100 ferramentas para você baixar e usar nas suas consultorias. Quando eu falo ferramentas, eu estou falando de modelos de pop, estrutura para elaboração de manual, modelos de planilhas, roteiros de treinamentos, cartazes educativos, roteiros de dinâmicas, checklists, todas as ferramentas para você estruturar o processo de consultoria com o seu cliente, modelo de relatório de visita, de relatório final de consultoria, a gente tem tudo, tá? Modelo de certificado. Gente, tem tudo. A imersão tem todas as ferramentas que você precisa para atuar, tá? A imersão tem certificado de participação. Esse certificado você recebe na sua casa se você é um aluno do Brasil, tá? Não sei se eu tenho certificado aqui, mas essa semana vários alunos vão receber certificado em casa. E é isso, gente. A imersão é incrível, tá? Não tenho como... Eu sou suspeita em falar, como eu falo aqui, né? Porque é um curso completo, mas se você quer aprender a ser consultor, esse é o curso que você precisa fazer. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Ajuda só para consultores ou para no TRT que fica fixa de um local. Paulinha, eu tenho muitas alunas e alunos que atuam com a consultoria e com a responsabilidade técnica. Então, uma coisa não impede a outra, tá? A imersão, ela tem muita ferramenta que você, como RT, também consegue usar no estabelecimento dos seus clientes, como RT, tá? As planilhas de controle, o RT tem que ter. Os cartazes educativos, RT usa. Modelos de pop e estrutura de manual, RT. Tem que saber fazer pop, tem que saber fazer manual. Então, assim, muitas coisas que tem na imersão, você vai super aproveitar, tá? Sou estudante, quinto período. É interessante eu fazer esse curso agora, precisa esperar me informar. Fabiana, eu acho interessante você já fazer, tá? Até para você começar a entender mais sobre consultoria e quando você sair da sua faculdade, você já está pronta, tá? Não tem que estudar depois sobre consultoria para poder atuar, tá? A gente tem vários alunos de nutrição, de engenharia de alimentos, tecnólogos que já estão fazendo a imersão justamente para sair da faculdade, já sabendo tudo, tá bom? Gente, eu não vou fixar o link da imersão porque as inscrições eu abri agora em setembro, tá? E é a última turma do ano. Então, assim, fiquem de olho aqui nos meus stories. Você pode entrar, Erlani, na minha lista de espera, tá? Então, me chama no direct que eu peço para a minha equipe colocar você na lista de espera. Por que é legal estar na lista de espera, gente? Importante isso. Por que você vai ser o primeiro a ser avisado quando as inscrições abrirem? Quem tiver na lista de espera são os primeiros a serem avisados. Por quê? Porque garantiram para nós o interesse de fazer parte na imersão. Então, vocês vão ter preferência na hora de a gente liberar as inscrições, tá? Então, vocês vão ser avisados primeiro para que vocês possam garantir a vaga de vocês. Então, quem quer já saber de antemão, já estar por dentro do que vai rolar em relação à abertura das inscrições, me chama lá no direct, me manda uma mensagem aqui no Instagram que a gente te coloca na lista de espera, tá? Erlani, né? Me chama aí que a gente coloca na lista de espera. Aí, Paulinha, quer fazer? Me chama também no direct que a gente também te coloca na lista de espera, tá bom? Fabiana também, então, vai para a lista de espera, gente. Só que assim, ó, me chama mesmo hoje para eu colocar você na lista de espera, tá? Não deixa para depois, porque, como eu falei, é a última turma do ano. Se você perder a data, perder a inscrição, aí eu não posso te ajudar, tá? Então, me chama no direct onde passa as informações. Inclusive, gente, informação de valores, todas as dúvidas que vocês tiverem, a minha equipe passa para vocês, mas me chama lá, me manda uma mensagem, tá? Que aí a minha equipe passa as informações para vocês. Tudo bem, gente? Gente, ó, o Fabio disse que já está na lista de espera, então, tá bom, ou está na imersão, enfim. Gente, quero muito agradecer a presença de vocês. Vai ser uma honra receber vocês na imersão, né? Para quem tem interesse. E amanhã, a gente vai estar aqui falando sobre treinamento de atendimento ao cliente. Pois é. Você sabia que você pode treinar a equipe do seu cliente em relação ao atendimento ao cliente? Você sabia que essa é uma das principais reclamações que os estabelecimentos têm? E que você, como consultor, pode resolver esse problema e ajudar o seu cliente com isso? Pois é. Pois é. E você está perdendo essa oportunidade de fechar tipo de serviço com o seu cliente? Então, fica comigo amanhã, tá? Que a gente vai falar sobre isso. E te trazer mais um tipo de treinamento aqui no nosso meio de consultoria que você pode aplicar como consultor, tá bom? Um beijo para vocês. Tenham um excelente dia. Bom almoço para quem ainda não almoçou. Eu não almocei, ainda vou almoçar agora. E a gente vai se falando aqui no meu Instagram, tá? Espero vocês, então, amanhã, meio-dia. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.